Olá, estudiosos. Sejam bem-vindos todos. Estamos aqui, novamente, para trabalhar com a disciplina de Matemática Financeira, no nosso curso de bacharelado em Administração Pública. Então, sinto-se acolhido, sejam todos bem-vindos. Nós dividimos esse curso em três módulos. Nós vamos trabalhar na primeira parte, nós vamos falar sobre juros simples, descontos simples, vamos falar das situações que ocorrem no dia a dia. No segundo módulo, também vamos trabalhar com rendas, as rendas pós-tecipadas, as rendas diferidas e as rendas antecipadas. E no terceiro módulo do nosso curso, aqui nós vamos falar dos sistemas de amortização, muito comum no nosso dia a dia. Dentre eles, nós vamos dar um destaque especial ao SAC, que é o Sistema de Amortização Constante, e também falaremos do Sistema de Amortização Francês, que é o famoso PRICE também. Nós comentaremos tudo isso. Pessoal, um pedido todo especial. Assistam às nossas videoaulas que estão colocadas lá no nosso material. Verifiquem também o nosso e-book. Nós temos muita sugestão de estudo, ele está muito completinho, e sempre estarei à disposição de vocês para qualquer dificuldade que encontrar. Então, os nossos canais de acessos estão disponíveis lá nas nossas páginas, e espero encontrá-los em breve. Obrigado e até mais. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto